Acesse quatro saques grátis. Vista essa criança aqui? Acesse quatro saques grátis. Pensando na criança que não aguenta mais ficar dentro de casa. Apanco de 24 horas. Já pegou mochila, já pegou sapato, já pegou a bolsa da mãe dele. Ela agora viu que não tem jeito de ir pra rua, sentou aqui pra ver televisão. Até quando? Não sei, mas ele sentou. Tadinho. Fala, eu não gosto de ficar preso dentro de casa não, né Pedro? Né Pedro? Ai ai. Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Oi Pedro. Quem já tá rindo? Gente, vou iniciar mais de um jogo. Estamos em casa, né? Sem poder sair de casa. Vocês já sabem o motivo aí que tá rolando, né? Sobre essa epidemia aí que tá alastrada no mundo todo, né? E o Pedro tá entrando na frente, né? E aqui no Rio de Janeiro, gente, também. Tá bem complicada a situação. E as escolas já fecharam. Falei com vocês no Instagram. E não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas se esse vídeo for ao ar, eu já tivesse normalizado tudo. Eu deixo escrito aí. Mas se não, é isso mesmo. Agora de noite a gente decidiu que a gente vai fazer um sanduíche. Eu e o Guilherme amamos esse sanduíche. Pedro, deixa eu ver falar. O que você quer falar? O Pedro vai jantar normal. Fiz comida, sobrou aqui o almoço de hoje, né? E sobrou pra janta do Pedro. Ele vai jantar com o dia normal. E eu e o Guilherme vamos comer sanduíche de linguiça. Pão de alho, tomate e alface. Tô com a airfryer ligada. Pra colocar a linguiça pra assar na airfryer, né? Pra colonizar da aves da gente. E eu vou mostrar ali pra vocês como que eu faço. Minha airfryer tá aquecendo, né? Eu vou ter ela pra aquecer 20 minutos a 200 graus. Tá acabando pra eu colocar as linguiças. E minha criança tá me massacrando, né? Pedro, assim você massacra eu e seu irmão. Tá ok? Gente, a airfryer terminou de aquecer. Agora eu abro ela, né? A cuba dela tá quente. E eu pego as linguiças que eu tinha deixado aqui descongelando, ó. Vocês vão ver, ó. Viu? Como tá quente. Vai fazer esse barulhinho. Como se eu tivesse acendo. Tá vendo? Eu comporto elas assim. Vou fechar. Ó. E vou virar esse botãozinho aqui pra 30 minutinhos. Prendi os cabelos, gente, ó. Tá assim, tá bem bonito. Eu finalizei o cabelo hoje. Pedro tá ali mexendo, ó. As minhas coisas, né? Deu uma de João sem braço. Porque quando ele viu que eu vi, né? Aí ele sai. Vou fazer agora o temperinho, né? Que é o molhinho. Que é a maionese. E alho. Só isso. Maravilha, né? E eu tenho queijo. Vou tirar o queijo do freezer. Pra poder a gente usar hoje também. Geralmente só uso assim. Mas como eu tenho queijo, né? Quando a gente tem, a gente usa assim. Vou pegar o queijo aqui, ó. Nessa vasilha. O queijo tá ralado já. E eu vou deixar ele aqui descongelando um pouquinho. Pra poder a gente usar. Quem terminou de fechar o freezer foi o Pedro, né? Que vocês ouviram. Baby tá aqui, ó. E aparecendo, como vocês viram. E agora eu vou fazer o molhinho aqui. Então, bora lá. O molho é bem simples, gente. É alho a gosto e maionese a gosto, né? Então é do jeito que você gosta. E pra quantidade de pão que vocês vão passar, né? Se vocês gostam de passar pouco ou muito. Aqui é só pra mim e pro Guilherme. Então, mais ou menos. Eu vou botar uma quantidade aqui. E eu acho que vai... 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 Agora eu vou cortar os pães, ó Pra colocar aqui na forma que eu vou assar eles No forno, viu? Porque a gente não tem churrasqueira aqui em casa O Guilherme tá sem graça, então a gente assa no forno Só cortar o pãozinho Colocar ali E agora, gente, é só passar o creme, né, aqui nos nossos pães Aí você passa a quantidade que você gosta Eu sempre passo bastante E agora, gente, é só passar o creme Gente, ó, passei nos pães, ó Dá pra vocês verem alguns pedacinhos de alho, né? Eu trituro o alho, mas sempre ficam os pedacinhos, ó O queijo tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tinha congelado pra não estragar Congelei ele Como é que fala? Ralado Tantando, né? Ó Tá vendo? Pra gente jogar por cima depois que tiver quase pronto de assado pra derreter Que aí vai ficar bem gostosinho Não vou assar agora, só vou assar mais tarde A linguiça eu tô assando Porque a linguiça tem que assar, né? Antes que eu poder ficar pronta, ó Como é que ela tá ficando já? Bem bonita Sem óleo nenhuma é a melhor coisa que tem, né, gente? Foi Vou dar janta pro Pedro agora Mas o aí tá coçando Vou dar janta pra ele Que aí tá mandando a sentar, ó Pra que sentar? Ah O pai da coxô O gostoso da minha mãe É... Eu e meu irmãozinho tá na barriga É... Somos dois gostosos A companhia da mamãe Te amo Gente, eu achei de graça Ele puxou totalmente Mas ele que o pai dele é assim, ó Cheio de graça Tem hora que eu posso nem encostar nele Ele é igual o pai dele Eu sou uma pessoa um pouco mais séria Mas ele e o pai dele, misericórdia Eles não tem pra ninguém, não São muito dados, né? Fala tchau Até daqui a pouco Gente, ó A linguiça ficou pronta O pão eu já sei Já tá prontinho também Ele fica meio torradinho, viu, gente? No forno É... O Guilherme trouxe tomate, ó Eu já cortei assim em rodela E tirei a semente Que eu não gosto de comer com semente Agora eu vou lavar a alface E o Guilherme foi pro Pedro pra dormir E eu esqueci de colocar o queijo No pão Acho que eu vou colocar agora Porque como o forno tá quente Vai derreter Gente, ó Coloquei o queijinho aqui, ó Tá derretendo já Vou voltar pro forno Que aí com a quentura do forno derrete Ficou pronto Olha o queijinho Derreteu em cima do pão A linguiça a gente partiu em três fatias, né? Cada linguiça E aqui é o alface e o tomate Agora nós vamos montar e mostrar pra vocês Gente, agora pra montar É o seguinte A gente faz assim A gente pega uma banda Põe a linguiça Eu ponho só uma Não consigo pôr duas no meu Guilherme põe duas no dele Põe alface Alface eu ponho até 10, se deixar E põe tomate Aí põe outra linguiça Nada exagerado, gente E põe um pouco E olha, gente Como que fica bonito E agora eu vou filmar pra vocês O Guilherme montando o dele, tá bom? Esse é o meu Vai, Guilherme Monta o seu Também assim, gente Dois hambúrgueres, alface Queijo, molho Mas não vai botar a linguiça primeiro, não? Ele é todo errado, gente Ó, não usa a montagem dele Que a montagem dele é fafal A minha é a original Você é a Alice agora Que já ia botar a maionese? A Alice é a nossa amiga, gente Agora ele faz uma montagem muito engraçada Mostra aí Montagem bem no DJ Não, ele tá muito comportado Porque ele bota uns 300kg de linguiça primeiro Pra depois fazer isso aí Calma, chefe Ai Você não tá me entendendo Meu Deus, não põe três tomates Tomate vai acabar Não vai dar pra comer de novo Ó Tomate tem pouco, amor Tira um Respeita o morador Tira um tomate, amor Senão não vai sobrar Pra comer depois Meu pai, gente Que isso Xzegre na montanha Bota mais linguiça Ficou sem linguiça Você só botou uma Que uma árvore Botei duas Botou só uma Eu sei, mãe Agora Amor, não, amor Você só botou uma? Acho que eu botei duas Depois a gente vê no vídeo aí Botou só uma Ele bota 300 linguiças Eu não tô entendendo no quadro dele Pode já? Não Que a gente vai partir Gente Olha como que fica por dentro Vê se dá pra vocês verem direitinho Que é o cremezinho, né Que é o molho Que a gente faz de alho E maionese Eu coloquei o queijo A linguiça O alface O tomate E a mesma coisa embaixo A partir do Guilherme também Pra gente comer Vamos comer agora, gente E o Pedro está do orquízo Já que ele já jantou E foi mimi Bueno Gente Vamos tomar café agora, ó O Pedro não está comendo pãozinho na chapa E a gente partiu assim pra ele comer Já tomou o café dele O Guilherme está aqui Está comendo mamão Tem cafezinho Biscotinho de sal Biscotinho de doce Gente Gente, eu e o Pedro Vamos fazer lanchinho da manhã O Pedro vai comer maçã Eu vou comer mamão O Pedro não curte comer mamão Só toma o suco, né O Pedro Vai pegar sua maçã Olha, gente Olha o que vai fazer A gente tem o pé com a maçã Estou aqui, gente Descabelada Assim, ó Só prendi o cabelo assim Pra trás Porque eu estava limpando a casa Limpando não Dando um jeitinho, né Eu varri e passei pano Nem mostrei pra vocês O celular está descarregado Então ele estava carregando Não dava pra mostrar Então eu varri e passei pano Enquanto o Pedro estava quietinho Porque a gente também está Sem internet Pra compensar, né Eu ia pôr um desenho pra ele Porque ficar em casa Esses dias todos, né Resguardado em casa Sem pôr isso aí Sem ver um desenho Nossa, cara E agora eu vou ligar lá Pra ver se volta a internet Ligar e reclamar Porque aqui no Rio é assim Se você não ligar e reclamar A internet leva em saco Pra voltar E agora a gente vai lanchar Vou levar lá pra sala Porque eu vou ligar Vou levar pra ele a maçã E vou ir comendo uma mãozinha Gente, ó O banheiro todo ensaboado aqui Nem mostrei pra vocês Eu lavando, ó Já estou ensaboadinho Já esfreguei todas as paredes Tirei aquele negócio De saboneteira que ficava aqui Porque aquilo foi um lugar Muito ruim que o pedreiro furou Aí eu vou tirar daqui a pouco a bucha Pegar o alicate de bico E vai ficar aqui Nosso sabonete com a nossa buchinha E eu vou comprar Uma saboneteira pra gente Saboneteira o Pedro já tem E quando eu pôr o boxe aqui Né Quando eu colocar o boxe Aí eu vou colocar Umas prateleirazinhas de vidro aqui Aí vai sair essas coisas aqui Da janela Mas agora eu vou enxaguar aqui Acabei de lavar o banheiro, gente Ó Tá limpinho Finalizei Gente, almoçamos Olha meu cabelo como é que tá E eu esqueci de mostrar A gente tava almoçando, gente Mostrei lá no Instagram Esqueci de mostrar aqui E o Guilherme tá comendo banana agora A gente comeu arroz Feijão Alface Beterraba Linguiça E ovo Foi isso que a gente comeu E agora eu vou lavar a louça aqui Sabe que você se movimenta Onde eu vou Onde eu vou Amém I tried to make you stay but I guess my love wasn't enough Was it me or was it you love? Cause I'm dying to know Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all Meninas, vou fazer um bolo, tenta desligar na luz Sai daí, Pedro, deixa ela ligada Sai daí É, vou fazer um bolo de banana, gente Tem receita aí no canal já, do bolo de banana, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo Tem vários bolos de banana, vou deixar todos aí Deixa eu pegar a banana, né? Que eu vou fazer bolo de banana sem banana como, né? Bola de banana tá aqui, ó Bem bonita O pedrinho tá aqui Já coloquei algumas coisas aqui na batedeira E vou deixar aqui vocês conferindo um pouquinho Mas já tem receita no canal Gente, ó O bolo de banana já tá aqui, ó Tá dando reflexo É o flash, deixa eu tirar o flash Olha como que tá Vou botar pra assar agora Pra guardar e limpar essa bagunça Gente, nem gravei ontem mais Depois que eu coloquei o bolo pra assar E olha o bolo, como que ficou Olha, ficou bem fofinho Ficou uma delícia, né? Dá pra ver Já foi quase tudo Olha isso Olha como esse bolo fica fofo, gente Ó Tá muito fofinho Então é uma delícia O Pedrinho já tomou café com leite Já tá esperando um bolo Uma boquinha suja de café O Guilherme já tá aqui E eu tô esquentando mais um pouquinho O café com leite da gente Gente, tô ali com a minha panela de pressão ligada Bom dia pra vocês, né? Coloquei um aipim pra cozinhada O sogro comprou um aipim E deu pra gente O Guilherme foi buscar o pai dele na empresa ontem Muito difícil de andar de ônibus também, gente Então o Guilherme foi lá buscar o pai dele e tal Tomou os devidos cuidados, né? Que você sabe que a gente tá em quarentena Só que o Guilherme lidar com pessoas o tempo inteiro Porque o Guilherme trabalha guinchando o carro, né? Mas ele não tá fazendo aperto de mão Nem nada do tipo Chegando em casa ele já lava as mãos Já vai direto tomar banho Na hora do almoço não dá Porque o almoço dele é corrido Então ele lava as mãos Senta aqui, come E vai embora Mas é isso que a gente tá podendo fazer no momento, né, gente? E estou aqui, né? Cadê o Pedro? Pedro, temos espaço no sofá, né? O sofá é muito pequeno Aí ele deita no chão Porque não temos espaço no sofá Olha lá Pedro tá vendo Repórter Porque ele adora ver um jornal, gente Tô cansada de ver o jornal Não aguento mais ouvir falar Sobre essa questão da quarentena, né? O quarto dele tá arrumado Que eu já arrumei Gente, a gente levanta Já vou e arrumo cama, ó Arrumado E é isso que eu vou fazer Comida, gente Eu não tô gravando muito Eu tô gravando vários dias picados Porque eu não tô gravando muito Porque eu não tô fazendo nada Eu não tenho como arrumar a casa sozinha com o Pedro Porque ele fica chorando Por quê? Ele tá muitos dias em casa Então ele fica entediado, né? Então, ó E até pra editar vídeo Tá difícil, viu? Meu quarto tá arrumado A gente vai olhar O que que é Vou editar vídeo Pra tentar subir pro canal Hoje pra vocês Só que eu fiquei sem internet Ontem Meu computador tá com o negocinho quebrado Então ele tá demorando muito Pra processar as coisas também O quarto tá todo arrumadinho E por enquanto é isso Se eu fizer alguma coisa de diferente Eu mostro pra vocês, tá bom? A comida hoje vai ser arroz Eu vou fazer um pouquinho de macarrão É... Não, pode mexer não, tá? Mexe no computador não Vou fazer um pouquinho de macarrão Tem feijão Vou fritar o aipim Depois E vou fazer um ovinho pro Pedro Não vou tirar a carne não Porque quando eu faço aipim frito Eu não como carne, eu sou sincera É... Eu sou bem dessas assim Não esquento muito pra carne não E é isso Mudanças de plano, gente Acabei esquecendo aqui do aipim Fiquei ali com o Pedro Esqueci do aipim O aipim ficou bem macio Então eu vou fazer um escondidinho de aipim Tô amassando aqui o aipim, ó Ficou bem macio, hein, ó Olha aqui E eu tenho carne seca, congelada, pronta E vai ser o recheio do nosso escondidinho Então eu só vou fazer só o purê de aipim Vou deixar vocês conferindo aqui Gente, ó Peguei aqui a manteiga Que eu vou usar a manteiga, né Aqui, ó Tá o aipim amassado Leite Creme de leite Que eu vou usar também, ó E aqui na panela tem Alho e cebola Isso aqui é porque eu lavei a panela Pra tirar o resíduo da aipim Pra poder não queimar, né Aí agora eu vou fritar o alho e a cebola na manteiga Aí vou ir jogando isso Jogo creme de leite Jogo um pouquinho de leite E vou acertando Só isso E aqui é cebola Eu lavei a bancada e piquei aqui mesmo Eu vou fazer só o queimar Se tiver algum sign Que a minha amada estava em declínio Eu diria que eu não iria Eu diria que eu iria mais Meu coração está rompendo Não consigo acreditar Que a minha amada está morrendo É isso, é o queimar É isso, é o queimar Não consigo aponta Valisson Gente, eu nem mostrei O Pedro começou a almoçar aqui E eu fico toda enrolada Quando eu mostro no Instagram, eu esqueço de mostrar aqui Ó Ele tá comendo carne seca, desfiada Tá vendo? A carne seca tá bem temperadinha Com cebola O Pedro come essas coisas tudo, ele não esquenta não Cebola, cebolinha, tomate Ih, tem tudo, coentro E arroz e feijão E beterraba, que já acabou Só tem só um pedacinho aqui E já tá terminando de comer E o nosso escondidinho tá no forno Gente, olha Ficou pronto o nosso escondidinho Eu fiz metade carne seca E metade calabresa E olha como ele ficou Chegou a vazar o queijo, gente Entornou aqui nessa forma, ainda bem que eu coloquei Aí, ó, queimou Mas ainda bem que não foi no forno, né? Que eu não preciso limpar o forno Então olha como ficou bonito Quando eu colocar no prato, eu mostro pra vocês Gente, olha como que ficou Coloquei o prato do Guilherme também Guilherme nem tá suado Guilherme comprou essa bendita, pra dizer o contrário Eu não tomo refrigerante, né? Ele que toma Tem batata palha e ketchup Você já lavou a criatura Olha Tá bom? Diga a verdade Então aí, Pedro Agora eu vou papar, gente Depois que eu terminar de papar Eu falo mais com vocês Gente, sequei o tanto de louça Que tava ali, ó Sequei tudo E já tem mais aqui, ó Que eu lavei agora do almoço E deixei secando também Não acaba não Cozinha não para Ainda tem que pendurar a roupa Outro dia Nem voltei mais ontem Tô com a mesma roupinha de ontem O baby tá aqui E o baby Pedro tá lá na sala Esse vídeo só tá sendo vídeo de comida, né? Pude ver que eu só comi nesse vídeo E mostrei comida pra vocês Mas é basicamente o que a gente tá fazendo Realmente, é... Nessa quarentena Comendo Mas hoje eu vou limpar o meu freezer Como que eu faço pra limpar o meu freezer? Não sei se eu já falei isso com vocês Ó Tá com bastante gelo Deixa eu ver aqui Ó a camada de gelo Aí Eu desço tudo pra geladeira Pra não precisar descongelar minhas coisas E tal Estragar minhas coisas Eu boto tudo na geladeira Esses copinhos aqui É copinho de Danone Que o Guilherme faz gelo Esses vão derreter Não tem jeito Esses deixam acima da pia Depois eu encho de novo E ponho pra fazer gelo Desço tudo Põe na geladeira Deixa a geladeira fechada Boto o ventilador Pra descongelar rápido Aí eu limpo rapidinho o freezer E já boto tudo de volta no freezer É uma dica super boa Então vamos lá Então vamos lá E agora Boto de 2007 já descongelou tudo e agora é só redar água para esse buraquinho que vai cair aqui dentro mas eu vou tirar aqui que já tá cheio eu coloquei aquela vasilha que eu faço suco e coloquei ela naquela veia depois eu vou lavar ela de novo aí eu coloquei aqui ó aí eu vou desvaziar ela que já quer água ficou quase todo eu vou tirar o restante da água então vamos lá mostrar o pedro para vocês vamos lá ver o pedro comendo maçã já são quase 9 horas oi filho de bom bom dia não grava não favor a folga gente no jornal é que eu sou obrigada a ver jornal que ele adora ver um jornal então bora lá gente bora que eu vou finalizar esse vídeo assim que eu terminar de limpar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei gente ó eu passei álcool sempre faço isso ó tá sequinho isso aqui ó que a gente tira para descer a água ó e sai desse desse lá embaixo na geladeira por isso que eu ponho sempre um garrafão lá já tá limpinho agora vou fechar e já vou ligar a geladeira entendeu para poder já ir refrigerando a minha geladeira enquanto eu lavo aquelas peças assim que eu fiz ali ó que do meu frizz e foca querido do meu frizz e só tem essas duas peças aqui duas grade aquilo ali e tinha um negócio de gelo só que eu joguei fora porque eu não uso bem minha cara né joguei fora a gente não joguei fora eu dei para o esposo da minha mãe tá não joguei fora aí ele faz gelo lá na casa dele que eu quase não sei negócio de fazer gelo aí o guilherme filme um monte de pote dentro do frizz né a vai eu falar alguma coisa né que ele fala deixa eu fazer meu gelo porque era um gelinho dessa manica aqui e ocupava a maior situação era uma caixona grandona aí por isso eu gente tô aqui é quase a hora do almoço eu tô com essa cara por isso que eu falo pra vocês gente vou deixar aí passando pra vocês tá aí na descrição do vídeo o meu instagram compartilho tudo com vocês em tempo real a bonita da minha geladeira né ignora minha cara toda suada olheira né um monte de coisa a bonita da minha geladeira eu limpei ela como vocês viram e ela não quis armar eu terminei de limpar ela era 9 alguma coisa da manhã sei lá 9 horas e ela tá armando agora 11 e pouca da manhã eu achei que bonita tinha pifado já aconteceu isso comigo lá em a cena eu tô até aqui revoltada quase derrubando as coisas né tudo bem aí ela voltou agora ela tá o que? não sei se dá pra vocês ouvir armada simplesmente assim aí quando eu botar tudo no frizz eu mostro pra vocês o frizz limpinho que eu vou esperar ela desarmar pra poder abrir ela pra deixar ela refrigerar bem ali dentro né porque ela ficou desarmada esse tempo inteiro então agora quando eu descongelar minha geladeira que eu não descongelo sempre que ela demora pra fazer gelo mais ou menos de 6 em 6 meses que eu descongelo ela tá ela não é frizz free mas demora pra descongelar aí eu já sei que ela vai ficar uma hora uma hora e meia sem ligar né não vou precisar me preocupar que eu já tava aqui irritada né minha cara de irritada é minha cara de normal entendeu que eu sou dessas ligou simplesmente ligou gente na hora nem vim falar com vocês que eu fui lá compartilhar no instagram bem em tempo real pras pessoas saberem a luta a saga da geladeira mas não já tá ali normal já fizemos as pazes tá? já acabou nossa briga que a gente já tava discutindo mas já fizemos as pazes já sou amiga dela de novo gente ó geladeira tá aqui tá limpinha vou mostrar pra vocês vou mostrar a parte de baixo rapidinho tá? vou abrir aqui pra mostrar como é que ficou ó a parte de baixo tá assim tá arrumadinha tem legumes ali vocês podem ver ó desse jeito fechar aqui pra mostrar pra mostrar a parte de cima pra vocês que foi a parte que eu limpei com vocês a parte de baixo eu passei um paninho depois ó esses brilhozinhos que vocês tão vendo é o gelo ó rumei e pode ver ó tava uma camada de gelo assim ó dessa grossura assim né não tem mais ó rumei aqui aqui eu sempre ponho meus feijões então acabou amanhã eu vou cozinhar e isso aqui é pra fazer gelinho já tá bem gelado Guilherme gosta de fazer gelinho nesses potinhos aí eu coloco aqui é potinho de danone gente de iogurte aí ó as carnes ficaram assim desse jeito então é isso minhas lindas vou finalizar o vídeo por aqui viu já gravei acho que 3 ou 4 dias eu nem sei fui gravando picado porque a gente tava fazendo quase nada ó tem uma loucinha aqui secando mas tá tudo arrumadinho vou mostrar o pedrinho pra vocês tá lá na sala já tomou 395 milhões de banho ó já veio aqui ver o que eu tô fazendo né então fiquem com Deus e se cuidem viu se protejam façam a higiene certa das mãos quando forem na rua levem álcool em gel tá bom gente fiquem com Deus e é uma fase né vai passar em nome de Jesus vai passar e a gente fazendo a nossa parte passa mais rápido né beijo e tchau tchau